Esse é um dos vídeos mais importantes de todos os tempos deste canal. Está na hora dele. Present Perfect. Se inscreve e compartilha esse vídeo porque ele é de importância mundial. Afinal, todo aluno de inglês que se preze já teve dificuldade de usar o Present Perfect. Ou como os meus alunos dizem, Present Fucking Perfect. A primeira coisa que você tem que saber é que o Present Perfect é um lance, meu. É um lance estranho porque o Present Perfect não existe no português. Não tem como comparar com o nosso idioma. Não tem. Por isso que eu vou te explicar da seguinte forma. Olha só como vai ser a minha explicação do Present Perfect. Como é que você diz, eu comi Nutella ontem em inglês? I ate Nutella yesterday. Certo? Agora outra. Como é que você diz, eles trabalharam muito na semana passada? Como você diria isso? They worked a lot last week. Ok? Tudo bem até aqui? Deixa eu comer um pouquinho mais. Mais uma, ó. Ela estava em Londres no mês passado. Como é que você diria isso em inglês? She was in London last month. She was in London last month. Você percebeu que em todas essas frases eu coloquei um tempo? Não. É, eu coloquei um tempo. Tipo, eu coloquei quando as ações aconteceram. Yesterday, last week, last month. Certo? Só pelo fato de existir um tempo quando a ação aconteceu é que eu usei o Simple Past. que é o passado simples, né? O tempo passado, né? E não necessariamente, isso é importante, não necessariamente tem que vir o tempo ali, ó, discriminado na frase, beleza? O tempo pode estar presente no contexto de uma conversa, de um texto, enfim. Se tiver a ideia de tempo, é Simple Past. Agora, no Present Perfect, meu amigo, no Present Perfect o negócio é mais embaixo. Ele é sinistro. E sabe por quê? Não. Porque quando você usa o Present Perfect, você não coloca o tempo. Não importa quando a ação aconteceu. Não importa. O importante é se ela aconteceu ou não. Pega lá a primeira frase que eu te falei atrás. I ate Nutella yesterday. O tempo aqui é yesterday, certo? Pra eu colocar essa frase aqui no Present Perfect, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o tempo, tiro o yesterday, tiro ele fora, taco o have, que funciona aqui como verbo auxiliar, e meto o eat na terceira coluna de verbos e pronto! Está formado ele. Saiu da jaula o Present Perfect. Tá saindo da jaula o moço! I have eaten Nutella. I have eaten Nutella. E a segunda frase foi They worked a lot last week. Beleza? Então agora você tira o tempo, last week, né? E joga o Present Perfect com have, que é o auxiliar do Present Perfect, e o verbo na terceira coluna. E aí vai ficar They have worked a lot. They have worked a lot. E a terceira frase foi She was in London last month. E aí pra colocar no Present Perfect, She has been to London. She has been to London. Been, porque o been é o verbo to be, né? O was, enfim, na terceira coluna. E o has, porque é she, né? Então, she has. Nessas frases, eu não quero saber quando as ações aconteceram. O mais importante é saber se essas ações aconteceram ou não. O tempo não importa. O mais importante é a ação. Eu vou te falar agora, ó. I have been to Argentina. I have been to Argentina. Eu te falei quando eu estive lá? Não. Porque isso não importa. O mais importante é que eu fui pra lá. Eu vou te falar mais um exemplo aqui, ó. My mother has made friends. My mother has made friends. Eu te falei quando que minha mãe fez amigos? Não. Não te falei. Porque isso não importa. O importante aqui é se ela fez amigos. Que ela fez amigos e pronto. Você percebeu a estrutura que eu usei pra formar essas frases? Então, presta atenção aí pra eu não escrever. Anota isso daí. Anota. Presta atenção. Present perfect na afirmativa. Você vai colocar o sujeito, mais o verbo auxiliar, que é o have ou has, e um verbo no particípio passado, a chamada terceira coluna. Tá anotando, né? Anota logo aí pra eu continuar. Tá, peraí. Saquei. Já entendi sua pergunta. Você tá perguntando aí agora. Ô, teacher. Por que é que você colocou o have ou o has como auxiliar? Have e has não significam ter aqui. Beleza? Eles significam ter sim em outros contextos. Mas aqui não. Eles têm a tradução, na verdade, de não ter tradução. Eles não têm tradução específica nessas frases com present perfect. Eles não significam nada. O have e o has estão lá nessas frases só pra mostrar que a frase está no present perfect. E você vai usar o have com as seguintes pessoas. I, you, we e they. E o has com he, she, eat. Alright? Então, have e o has são auxiliares. Opa, peraí. Saquei a sua outra pergunta. Você tá pensando assim, ó. Ô, teacher. O que é o verbo no particípio passado? Tá vendo esses verbos aqui, ó? Você vai usar só a terceira coluna, né, desses verbos aqui, ó. Pro present perfect. Logo, você vai usar muitos verbos como gone, been, seen, taken, done, e etc. Ó, fique bem tranquilo porque os verbos regulares, verbos regulares são aqueles que terminam com ed, quando vão pro passado, né, tipo worked, studied. Enfim, na sua grande maioria, eles também vão permanecer iguais, ok, na terceira coluna. Alright? Então, eu ia ficar mais tranquilo. E uma pausa aqui nesse vídeo sobre present perfect, porque eu tô gravando em outro dia, porque eu percebi que eu não tinha falado do present perfect na negativa e na interrogativa. Como que eu pude esquecer isso? Meu Deus do céu. Que coisa absurda. Mas é rapidinho. Na negativa é o seguinte, é só você pegar uma frase, por exemplo, I have been to Argentina. E aí você coloca o not junto com o have, que é auxiliar. Então vai ficar I have not been to Argentina. E aí você faz aquela enxugada, né, você dá aquela contraída. E aí fica I haven't been to Argentina. Ok? Então é só colocar haven't. No caso, se for o has, o has not vai virar hasn't. Então, he hasn't done his job. He hasn't done his job. Ele não terminou o trabalho dele. Então o hasn't é a contração de has e not. E na pergunta, na interrogative form, é só você pegar o have ou has, que é o auxiliar, deste present fucking perfect, e inverter com o substantivo, inverter com a pessoa. Então, have you done your job? Você terminou o seu trabalho? Have you done your job? Ou has she called you? Has she called you? Ela te ligou? Então é só pegar o have, has e inverter com a pessoa. Ok? Desculpem aí, eu tô com a camiseta diferente, né, todo barbudo, cabelo zoado, enfim. Só porque eu tinha esquecido desse detalhe. Agora vamos voltar ao vídeo original. Vamos voltar um pouquinho passado. Três dias atrás que eu gravei? Quatro dias? Whatever. Olha o final do vídeo aí. Vocês entenderam, meus queridos learners? Existem mais variáveis do present perfect. Claro, existem outras formas, outras palavras que vão junto, né, com essas estruturas. Mas eu posso explicar pra vocês, se vocês me pedirem aqui embaixo nos comentários, se vocês quiserem, tá bom? Não, não precisa trocar de canal, continua assistindo o Caia Como Uma Luva, porque o canal tá cabuloso. Tem muito vídeo legal aqui pra você aprender e se divertir. Thank you very much for watching, e lembre-se, see you around. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coetante Tchau, tchau.